Você sabe que eu conheci a Lecha, você lembra, né, no carro, no… Meu Deus! Voltando ao casamento? Aham! Não, a gente foi no casamento lá. A gente foi no casamento lá. Ah, Deus! Ai, peraí! A gente foi no casamento lá no Nordeste! É, um casamento que tá falando muito, inclusive, agora no momento. É, mas não tem o caso, já acabou o casamento, foda-se. Não, foda-se, não, não, calma, não foi essa a intenção. Não vou falar, acabou o casamento! Gente, enfim, a gente tava no casamento da Luísa e do Whindersson, e aí a gente pegou. Ah, tá! Por isso que a gente começou a se olhar, assim, meu Deus. A gente não quis falar do assunto, né? É, pra não ficar voltando, já tá rolando. Eu fiquei banhando, e eu fiquei… Eu sou muito lerta, gente. Ah, meio delicado, mas enfim, eles casaram. É, que os dois sejam felizes, do jeito que eles quiserem. Isso aí, amém. Já estão sendo. E aí, a gente… Eu conheci a Tata, falei, eu já conheci o Conselho, quero conhecer a sua esposa. Ah, ele foi e me apresentou. Vai, amiga, conta o resto. Não, a gente ficou re… Normal. Sério, eu queria lembrar de como a gente foi embora. Eu acho que você foi embora depois que eu, fui embora antes ainda. O Guimei queria ficar. Eu lembro que a gente chegou e falou, posso voltar? Por favor, falei, vai. Só que ele tava tão louco que ele não conseguiu encontrar o caminho de volta do carro. Aí ele voltou de novo. Eu falei, você voltou? Como é que você não foi? Meu Deus! Não, e aí, o que aconteceu? Era uma cidade meio longe do aeroporto, né? E não tinha carro, amiga, simplesmente. A gente acordou e o Júlio, era o voo, sei lá, que horas que era o nosso voo. Vamos supor, meio dia. E aí, todo mundo, vocês não agendaram o carro de volta? A gente falou, não. Eles não tinham, tinha que ter agendado, porque não tem carro. Tipo, só vem da cidade, se chama um dia antes. Meu Deus! Não tinha nenhum carro, nenhum carro, nenhum carro. Não, aí o Júlio lembrou que o Guimei falou que era o mesmo voo nosso, alguma coisa assim. É. Ele, nossa, eu vou falar com o Guimei. Eles já estavam na estrada, eles voltaram, amiga, pra nos buscar. Ai, que fofo. Você acredita? Essas duas coisas assim, mas… E aí, a gente já se grudou desde então. É. Aí, a gente nunca mais pode se falar, tipo… Não é isso, não é isso. Aí, a gente ia casar também, tipo, próximo. Foi. Começou a falar tudo de casamento, virou assim, ó. E foi. Amor. Como é que eu conheci a Flávia? Eu acho que foi no Chá Revelação da Tatá. Não foi? Não, foi antes. Não, foi no aniversário da Pugli. Ai, bati. Lembra. O que que eu não entendi essa risada, eu não tava. Eu quero saber. Não, mas é porque… Amiga, veio assim, agora é assim na minha mente, ó, a história. Ai, cara. Ah, conta, 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 conta. Gente, simplesmente, a gente começou numa festa, a gente pulou em três. Exato, foi tipo isso. A gente foi, foi pulando, foi pulando, foi pulando. Por isso que eu falo que o pouco que eu conheço a Leste, o Guimei, realmente, é muito parceiro. Foi muito intenso. Vamos pra onde? Vamos, vamos pra não sei o que? Vamos, vamos pra… Tipo, tudo isso em uma noite. Eu terminei numa casa de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Tinha uma balada. Que tinha dentro da casa da pessoa. Entendi. Aí, fui embora. Falei, o que tá acontecendo? E aí, eu fui embora e falei, o que que aconteceu nessa noite? E a gente só ia… E eu não ia beber esse dia. Foi alguma… Eu lembro que era alguma coisa assim. Eu falei, não, não vou beber, não sei o que. Aí eu comecei. Você é flutuada. Nada brotou na… Ah, tem outra balada também que também se falasse, todo mundo tinha que ir embora. Qual é o nome do lugar lá, amiga? Qual? Santo Cupido. Santo Cupido também. Eu não sou dessa fase, Santo Cupido. Amiga, brotou uma mulher lá. Que eu não vou falar. Que eu olhou a Flávia. E eu já olhei junto aqui, ó. Eu acompanhei a Flávia na treta, né? Que eu falei… E eu sou assim, eu viro amiga do rolê. Tipo, eu conheci a Flávia naquele dia. Naquele mesmo dia, eu já estava assim. E aí? Vai olhar por quê? O que que tá rolando? Uma pessoa X. Pessoa X. Eu olhei pra Flávia de uma forma. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu também acompanhei a Flávia. Eu falei, e aí? O que foi? Comprou a briga. Acabou de conhecer que comprou a briga. É, a gente tava juntando. Ah, quando eu tô junto com a minha amiga no rolê, eu, a treta da minha amiga vira meio que automaticamente. Eu sou assim também. Aí depois a gente se encontrou de novo no chá da Tatá, não foi? Enfim, essa noite foi engraçada. A gente foi se encontrando na vida. A gente dançou muito. Nossa, sim, gente. Foi, depois foi no chá da Tatá. Mas depois do meu chá, eu sei que teve um after também. Ah, eu não fui. Nesse eu não fui. Sempre tem os afters. É, mas esse eu não fui. Você que puxou esse after, Flávia. Foi, foi a Flávia. Foi, foi sim. Eu lembro que eu cheguei em casa, alguma coisa aconteceu. Eu falei, Flávia, eu não vou poder ir. É que você foi sozinha, eu acho. Não tava, tava viajando. É, eu fui sozinha. Mas a Flávia, ela é do Balacobaco. O pessoal fica quieta. Meus queridos, vocês não conhecem nada. Isso aqui é zero freixo, que parece que é, não é. Isso aqui é zero da balada, de dançar, engraçada, bebe com todo mundo. Ai, gente, tem que ser assim. Eu amo essa versão. Eu amo, tipo assim, essa Flávia que eu conheci. Tô sofrendo na pandemia de não fazer os afters. Nem saí de casa, a gente tá saindo, né? Eu não percebi um convite de hábito, é sinal mesmo que ela não está furando. Não, a gente não chegou lá em casa esse convite. Não, mas isso, quando eu chamei a Flavinha pra fazer aqui, eu falei, amiga, eu quero muito que as pessoas conheçam esse seu outro lado. Porque você olha ela no Instagram, é, não me taque, né? Ela joga quem é. Ela toda sofisticada. Mil, ela é a primeira a tirar o sapato, amor. Eu sou. Sapato de milhões de reais. Foda, joga bem aí. Depois eu cato. Tipo assim, eu amei. Não, calma aí. Falando em sapato, amiga, não é assim um presente. Olha que quique. Peraí, gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo a Louty, mas assim. Ela compra. Eu compro. Mentira. Ela ficou puta. Fala, por que você compra? Eu vou te mandar, para de comprar. Quando eu olho lá, Lécia, eu, ah, não. Eu compro. Mentira. É porque o meu endereço é muito específico, né? E aí não tem como dizer que não... Toda vez. Aí as meninas que trabalham com a gente na Louty falam assim, meu, a Lécia comprou de novo. Eu falo, não. Não. Amiga ajuda a amiga. Pra mim é isso. Gente, eu não entendo a dificuldade. Eu vejo tanta gente que finge ser amiga, mas não compartilha dos seus projetos. Verdade. Ah, não. É verdade. É verdade. Quem apoia? Olha isso aqui. Olha que chique. Eu ganhei uma branca dessa hoje também. Se quiser, amiga, tem outras cores. Se quiser trocar, se quiser mais. Eu não vou trocar nada. Ótimo. Eu não tenho essa cor. Eu não tenho. Ai, eu amei. Muito obrigada. Imagina, amiga. Muito obrigada. A gente já comprou na Louty hoje? Não? Tem cupom, não? Tem cupom de desconto. Tem cupom Lécia 10, aquela. Eu vou fazer o Lécia 10, certeza. Eu quero. Mas tem o pódio delas, viu? 15% de desconto, não é? Ah, não é 15%. Olha. Acho que o meu, tá vendo? É grande, olha. É grande. 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 O que é isso?